E hoje galera, eu trago aqui pra vocês 10 produtos tops, acessórios pra celular que muitas das vezes você nem conhecia, nem sabia que ele existia e eu vou mostrar pra vocês produtos totalmente diferenciados, com um ótimo custo-benefício coisa que quando eu comprei e importei todos do AliExpress, eu fiquei realmente fascinado com a qualidade desses produtos aqui então se você quer saber um pouquinho mais, conhecer produtos diferenciados, acessórios pra celular que a gente sabe né gente, que hoje em dia celular virou uma paixão nacional, uma paixão do brasileiro e acessórios desse aqui pra complementar e deixar o seu celular totalmente turbinado é coisa que você assiste aqui no Marcos Tech logo depois da nossa vinheta Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech Marcos falando com vocês e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho super top que é acessório pra celular gente, celular a gente sabe que todo mundo anda com o celular na mão aí, faz uso o dia inteiro e acessório pra celular hoje em dia é indispensável, principalmente se ele for agregar potência, valor ao seu produto então é isso que eu trago aqui pra vocês, são 10 produtos aqui muito tops, eu garanto pra vocês que vocês vão gostar pelo menos de algum desse daqui eu tenho certeza absoluta, então por conta disso fica comigo nesse vídeo até o final certo? E já começa aqui pedindo também gente, não esquece de fortalecer aqui o Marcos Tech eu faço o maior carinho possível esse trabalho aqui pra vocês, realmente faço do fundo do coração, faço muito esforço então por favor, ajude aqui o canal a se desenvolver cada vez mais deixando aqui o seu like se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito e goste desse tipo de conteúdo de tecnologia, importação e tudo mais e também não esquece de ativar o sino de notificações, dessa forma você não perde nenhum vídeo aqui e principalmente fique em alerta sobre todas as novidades que vem no ramo da tecnologia, beleza? então vamos começar aqui, vou começar a puxar logo os primeiros produtos não interfere em ordem, não interfere em qual produto, valor e tudo mais eu só vou pegando no aleatório realmente e a gente vai falando um pouquinho sobre eles e pra gente começar aqui galera, vou pegar essa caixinha aqui ó, do Black Shark aqui é um fan cooler 2 Pro da Black Shark quem não conhece a Black Shark é uma marca subsidiária da Xiaomi produz acessórios gamer, principalmente celular, celular de alta potência e alto processamento pra gamer e aqui a gente tem gente, um produto muito legal, muito interessante, isso daqui é um cooler é isso mesmo, você vai resfriar o seu celular, é esse produto aqui ó esse produtinho aqui, isso daqui promete fazer coisas excepcionais no seu celular como é que ele funciona gente? ele funciona aqui com um sistema de resfriamento, ele não é igual aqueles coolers que a gente vê por aí que é só um ventilador ficar soprando no celular pra tentar resfriar não, ele tem um sistema de resfriamento interno que baixa essa temperatura aqui e você consegue gerar temperatura até negativa galera, até temperatura negativa ele é muito pressionante, deixa eu ligar pra mostrar pra vocês como é que ele funciona ó, vou conectar ele aqui ó, no USB e ligando ele aqui já começa a piscar, já começa a funcionar aqui o LED RGB ele tem um aplicativo próprio onde você consegue colocar a intensidade que você quer se quer ele mais fraco, mais forte, médio, são três intensidades então se você quiser resfriar muito, você consegue colocar lá e aqui ó, você consegue ter a leitura da temperatura agora ele tá em 15 graus tá piscando aí o ledzinho verde você consegue mudar a cor do led o estilo de forma de piscar tudo através do aplicativo também ó 13 graus isso daqui, 12 ele vai resfriando muito rápido galera muito rápido mesmo isso daqui você coloca no seu celular, 11 graus também olha aí, já tá mudando o sistema de LED dele é sensacional, olha isso daqui gente olha a construção desse produto tá louco dizem, a galera diz que a galera que é gamer fala que quanto mais LED RGB tiver mais FPS tem né pois é, então aqui que mais a gente vai ter FPS olha aí e girando e olha como ele é extremamente silencioso vou botar o lado do microfone gente acho que você não tá ouvindo nada ele é extremamente silencioso esse produto e olha aqui, vamos ver como é que tá a temperatura já veio 7 graus galera, 7 graus isso daqui fica muito frio gente não é brincadeira não isso daqui fica muito frio e você engata ele no celular aqui você tem um ajuste faz o ajuste aqui olha o senhor ajuste, coloca o celular lá, engata o celular e pronto, tá feito deixa eu ver se ele baixa um pouquinho mais a temperatura aqui pra mostrar pra vocês ele tá em 6 graus e ele vai baixando você vai deixando aí ele vai baixando, ele vai resfriando como eu falei pra vocês, 5 graus e ele vai baixar e vai ficar super gelado isso daqui gente, pegando aqui ó, já tá super gelado aqui já tá super gelado se você deixa um tempinho a mais principalmente se tiver um ambiente um pouco mais calor um pouco mais úmido aqui começa a criar umas gotículas de água de tanto tão gelado que ele fica aí o pessoal me pergunta ah, mas Marcos, isso daí não pode danificar o celular? não, porque quando você deixa em contato com o celular essas gotículas de água elas não formam já ficam resfriando imediatamente o celular e elas não formam essas gotículas de água tá, aí como é que funciona? já tá em 4, 4 graus ali galera como é que funciona? a gente coloca aqui próximo a bateria e processador engata aqui no celular por exemplo e pronto e aí você joga a vontade você vai embora aumentou um pouquinho a temperatura porque pegou o contato com o celular ele aumenta um pouco a temperatura e depois ele vai baixando novamente tá, à medida que o celular vai esquentando com o uso do processador essa temperatura vai subindo um pouquinho que ele não consegue manter essa temperatura tão baixa assim já que tem um outro corpo fazendo aqui uma outra temperatura uma troca de temperatura com ele e por que que esse produto é interessante? pra que que vale a pena? pra você principalmente que utiliza muito o processador pra você que é gamer, tá galera? por quê? porque aqui a gente usa muito o processador no jogo pra você estar jogando aí sei lá, o Call of Duty Mobile PUBG Fortnite qualquer jogo que você vai jogar aí o processador vai pegar fogo aqui vai pegar fogo tem muito celular que esquenta demais o que acontece? quando aumenta a temperatura automaticamente o consumo da bateria ele vai numa porrada vai muito mais rápido danifica a vida útil da bateria também e aquece demais e o processador começa a perder potência começa a perder desempenho pra tentar manter a saúde do celular e aí começa a ter queda de FPS e aí o jogo vai ficando menos interessante com esse produto aqui acaba com todos os seus problemas ou seja, problema de queda de FPS de esquentamento do celular mas acaba, já era você vai conseguir jogar na potência máxima no desempenho máximo sem queda de FPS e sem afetar a vida útil da sua bateria preço dele, gente preço dele em média é na faixa aí de 170 a 180 reais é dos mais baratos? não é mas esse sistema de resfriamento ele é muito diferenciado e vale super a pena eu tenho certeza que você não vai se arrepender inclusive eu acho que tá em promoção, gente se eu não tenho nada tá em promoção tá saindo por aproximadamente 150 a 160 reais acho que vale a pena você dar uma olhada eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo não só desse produto como de todos os outros que eu mostrar aqui nesse vídeo beleza? vamos partir pro segundo produto que inclusive é nessa mesma pegada também gamer que eu acho também que a galera que joga vai gostar desse produto vamos embora vamos trocar aqui e agora galera vamos pegar aqui o segundo produto que é o GameSir F4 Falcon galera GameSir F4 Falcon o que que é isso, Marcos? que diacho é isso? coisa mais estranha isso daqui, gente é um gatilho, galera isso daqui é um gatilho gamer pra galera que joga jogos de tiro PUBG Mobile Free Fire Call of Duty Mobile Fortnite todos os jogos de tiro aí que der pra você fazer o ajuste na tela pra conseguir deslocar o botão de tiro de mira de recarregar você consegue ajustar e aí você tem aqui num produto super legal olha a construção desse produto, gente a construção dele é diferenciada realmente deixa eu mostrar aqui essa parte aqui toda emborrachada pra não danificar o seu aparelho aqui embaixo também emborrachado aqui em cima tudo emborrachado e aqui atrás, gente olha aí os pontinhos não sei se estão conseguindo ver os pontinhos aqui aqui e aqui isso daqui, gente são estímulos eletromagnéticos gerados que simulam o toque humano simulam o toque da pele na tela então não vai ter problema de toque falso aqueles gatilhos que tem baratinho que você coloca lá ele fica dando toque falso ele se engata um pouquinho lá, fica apertando na tela isso não vai acontecer com esse produto porque ele tem muita tecnologia envolvida tem bateria interna a bateria é de longuíssima duração não sei nem falar pra vocês quanto tempo dura porque dura demais ele não descarrega ele simplesmente não descarrega não sei não sei também quanto que você usa jogando mais você vai jogar horas e horas dias e você vai ver que ele não vai descarregar certo? além disso aqui galera a gente tem os botões aqui de um lado e de outro e aqui a gente tem uns turbos eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte aqui ele tá ligado só que ele não tá apertando nada eu aperto não acontece nada tá vendo? porque ele só liga depois que a gente abre aqui o local de engatar o telefone abre um pouquinho ele já automaticamente ligou aqui as luzes e já tá funcionando quando eu aperto aqui ele já começa a responder se vocês prestaram atenção ação a gente tem aqui o botão o botão turbo e o botão de ação do outro lado a mesma coisa aqui o botão turbo e o botão de ação aqui a gente aperta o botão turbo por exemplo vai mudando de cor aqui tá acho que é um verde desculpa a gente sou doutônico o laranja e o vermelho verde laranja vermelho e desligado porque ele tem quatro modos de turbo o normal quando ele tá desligado você aperta uma vez ele só dá um aperto normal quando ele tá na cor verde ele faz três disparos quando ele tá na cor laranja ele faz seis e quando ele tá no vermelho ele faz nove ou seja são nove micro disparos se você tiver ali com uma arma semi-automática ou uma arma comum você consegue transformar por exemplo uma semi-automática em automática então você leva muita vantagem no jogo além de deixar muito mais confortável pra jogar por exemplo deixa eu pegar aqui no celular pra mostrar pra vocês o engate dele aqui pronto aí ó galera olha como é que fica top gente fica muito bacana aí você coloca lá pronto meu amigo olha a posição pra você jogar olha como fica bacana fica confortável galera fica aqui ó só meter chumbo na galera e ganhar vantagem aí pô ativar o modo turbo é muito mais confortável você só se preocupa em se movimentar o resto você faz tudo aqui nos comandos de cima só faz arrastar pra cá o botãozinho de tiro de mira o que você achar mais confortável e aí meu amigo é só se divertir então se você joga jogo de tiro tá aqui um produto muito bacana vale super a pena média de preço dele na faixa de 120 reais mas se eu não tô enganado ela também tem promoção e tá saindo por 110 hoje não sei quanto é que vai estar depois inclusive essa variação ela pode acontecer a qualquer momento porque o aliexpress infelizmente é assim às vezes tá funcionando agora daqui a 30 minutos já mudou o preço então é por isso que eu falo pra você não faz parte do meu grupo de importação de ofertas tecnologia entra aqui ó no link na descrição whatsapp e canal do telegram também pra você fazer parte e receber as ofertas em tempo real aparecer o jogo pra vocês e vocês compram e não perder mais nenhuma super oferta super promoção então acho que vale a pena se você gosta de comprar da China gosta de fazer importação de produtos e tecnologia entra lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender então gente o preço já falei então é isso e vambora sair um pouquinho dessa categoria de gamer e vamos pra outro produto que eu tenho aqui mais muita coisa pra mostrar pra vocês e vamos aqui pro nosso terceiro produto galera esse daqui é um produto muito bacana eu gosto demais assim me apaixonei quando eu comprei olha que produtinho bacana gente isso daqui é um smart controle remoto ou seja um controle remoto inteligente da Joyroom e é um dispositivo pra celular a gente sabe que o Xiaomi da vida ele já vem com sensor infravermelho pelo menos a grande maioria deles então consegue controlar televisão ar-condicionado qualquer dispositivo que funcione com o controle infravermelho através do celular mas a grande maioria dos telefones hoje não tem mais essa tecnologia acham que é algo ultrapassado e não coloca mais só que aqui a gente resolve esse problema colocando isso daqui tanto pra iPhone Samsung Motorola qualquer marca que você quiser com esse pequeno dispositivo pega aqui a chave do carro olha que anda comigo pra lá e pra cá pra você não perder você tá todo o tempo com ele coloca aqui a fala é muito pequenininho eu vou perder porque olha o tamanho dele gente olha o tamanho dele é isso aqui galera é isso aqui USB tipo C você engata atrás do telefone e pronto vira um controle remoto imediatamente então pra você não perder ele vem aqui com essa capinha de silicone emborrachado você coloca aqui e você pendura aí na chave de casa na chave do carro alguma coisa e você anda pra lá e pra cá surgiu a necessidade de qualquer lugar que você tiver você consegue controlar qualquer dispositivo qualquer televisão qualquer ar-condicionado qualquer aparelho que funciona via controle remoto você vai lá e coloca esse dispositivo no seu celular configura num aplicativo é o Zaza Remote o aplicativo dele colocou lá você configura a marca por exemplo televisão Sony, LG, Samsung alguma coisa do tipo coloca lá e pronto vai testando consegue mudar todos os comandos ligar, de ligar mudar canal o volume tudo então assim um dispositivo super útil eu acho que vai super a pena a gente não fica mais sem controle remoto aonde você for seja na sua casa qualquer local do trabalho você tem um controle remoto a sua mão a qualquer momento é um dispositivo super barato eu achei muito bacana porque assim custa em torno de 60 reais 70 reais e acho que a utilidade dele é bem interessante vale super tranquilo esse valor cobrado beleza vamos partir para o nosso quarto produto aqui e vamos aqui galera para o nosso quarto produto e eu vou trazer aqui agora um produto um pouquinho grande esse daqui gente é um suporte da Baseus e a Baseus como vocês estão acostumados a ver é uma marca que trabalha com excelência um material de muita qualidade olha a construção desse produto aqui ele é todo eita que dá até um negócio ele é todo em alumínio aqui um alumínio escovado de muito bom bom acabamento aqui a gente tem também os plásticos bem rígidos ótimos assim aqui a gente tem o suporte onde a gente vai engatar inclusive celular vou mostrar aqui para vocês ele foi feito para tablet na verdade mas você consegue utilizar tanto tablet quanto celular até por isso eu estou trazendo aqui para mostrar para vocês então eu acho bem legal que ele é multiuso deixa eu pegar o celular para mostrar aqui rapidinho com o celular a gente consegue botar nessa posição aqui a gente ajusta aqui pronto e o celular está engatado aqui está vendo ele já fica engatado você consegue ajustar aqui você eleva aqui você consegue ajustar essa parte aqui também ela é maleável é maleável bem rígido você consegue fazer qualquer ajuste de posição aqui você faz também ajuste de posição também inclusive girando ele totalmente então se quiser deixar em pé se quiser deixar deitado você consegue deixar certo e aqui você consegue também fazer ajuste aqui ó tem um botão nesse botão você aperta você consegue girar ele totalmente 360 graus para onde você quiser além disso ó subiu ele trava e aí se quiser baixar ele não baixa você tem que vir aqui nesse botãozinho nessa outra trava aqui apertar e aí você consegue ir baixando até onde você quiser você consegue colocar ele aqui na mesa por exemplo engatou aqui em rosca para poder apertar pronto está bem ajustadinho apertou o suficiente pronto está lá o dispositivo para você colocar aqui ficar à vontade assistir alguma coisa botar o filho para assistir deixar aí estar deitado do lado da cama bota na cabeceira do lado pendura aí fica assistindo seu celular seu Netflix o que você quiser seja com o celular como eu mostrei para vocês aqui deixa eu pegar meu tablet também para mostrar que é possível também com o tablet deixa eu tirar agora daqui e vamos pegar aqui o tablet para mostrar para vocês trazendo aqui vamos pendurar ele aqui rapidinho pronto galera e aí também usa aí tablet também para botar a galera para assistir alguma coisa que quiser deixa eu girar um pouquinho mais aqui vamos baixar um pouquinho aí pronto e aí você consegue pendurar o seu tablet ajusta a posição aqui está o espaço muito apertado mas você consegue ajustar a posição que você quiser então um suporte multiuso para tablet para celular com excelente acabamento com boa durabilidade eu tenho ele aqui já há um tempão e posso falar para vocês que está intacto o produto então acho que é super recomendado para vocês e é um produto que está aqui na faixa de aproximadamente 170 reais é a Baseus como sempre mandando super bem aqui entregou para a gente um produto de muita qualidade beleza vou desarmar aqui ele e vou trazer logo o nosso próximo produto e aqui galera vou trazendo o próximo produto aqui que é um suporte de carro magnético galera esse daqui é um suporte que eu comprei assim sem esperar muita coisa dele e falei deixa eu comprar aqui para uso próprio vamos ver o que vai dar e gente eu nunca vi um suporte magnético com tanta força galera é absurdo absurdo a potência que tem esse pequeno dispositivo gente isso daqui eu não sei se vai dar para vocês verem aí são 6 imãs mínimos aqui são 6 bolinhas que a gente tem aqui e gente é estupidamente forte eu nunca vi nada parecido galera eu moro em Macapá eu moro em Macapá aqui a gente está dirigindo parece que a gente está dirigindo um rally ou sei lá a gente está dirigindo na lua de tanto buraco que tem tanta cratera quando não tem buraco para baixo é buraco para cima de tanto remendo que já fizeram no asfalto e eu vou falar para vocês não cai por nada nesse mundo não cai fica fixo independente se a gente está passando por cima da cratera maior de Marte não cai vou mostrar para vocês que ele vem também com isso daqui ele vem com isso daqui que é uma plaquinha de metal galera e você coloca você pode grudar atrás do seu celular você pode grudar atrás da capa ou você pode deixar simplesmente sem grudar entre o celular e a capa tranquilamente que ele é tão forte tão forte que ele ainda assim fica seguro sem problema nenhum ele gruda imediatamente eu jogo para cima e já gruda imediatamente é absurdo a força disso daqui gente eu não estou brincando para vocês eu posso garantir para vocês compre se o celular de vocês cair cara pode falar mal pode vir aqui nos comentários e sentar o pau aqui no Marcos Tech porque cara só se vocês caírem num barranco para poder cair porque realmente é muito forte e ele ajusta em qualquer carro em qualquer carro aqui ó quando a gente gira aqui ele vai apertando quando você coloca ali na área do ar-condicionado para poder ajustar bacana e aqui você abre para poder encaixar ele lá direitinho também no suporte então ele é ajustável para qualquer tamanho você consegue também posicionar aqui ó girar também deixa eu mostrar aqui ó tem os ajustes igual tinha no suporte agora há pouco que eu mostrei para vocês então qualquer posição além de você poder girar ele aqui também você vai girando ele em qualquer sentido então fica super de boa no carro de vocês então quer um suporte bacana custando aproximadamente aí na faixa dos 50 reais então eu acho que vale super a pena um suporte bacana para carro beleza vamos seguir para o próximo produto e já que a gente está falando de carro vou trazer aqui mais um dispositivo para carro e de novo da Baseus galera o dispositivo está aqui na minha mão e a Baseus acho que vai dominar boa parte desse vídeo certo mas vamos lá aqui a gente tem um mini carregador de veicular galera para carro de celular e aqui da Baseus de 30 watts ou seja é um bicho desse tamaninho mas com muita potência a gente tem aqui eu escolhendo a versão USB normal e USB tipo C mas você pode escolher a versão com dois USB normal certo por que eu trouxe assim porque aqui eu atendo tanto a necessidade quando eu precisar de algo no cabo USB padrão USB A quanto USB tipo C a gente consegue utilizar inclusive carregador de dispositivos ao mesmo tempo esse dispositivo já vai carregar na velocidade máxima por exemplo qualquer tipo de iPhone o máximo que o iPhone carrega até 20 watts e por exemplo a maioria dos Samsung quase todos na verdade eu acho que o carregamento máximo que vem o carregador original é de 25 watts então eu consigo ativar o carregamento super rápido no meu Galaxy Note 20 Ultra assim você vai conseguir também qualquer S21 S22 S22 Ultra S10 Note qualquer um Samsung você vai conseguir ativar o carregamento rápido por conta desse dispositivo aqui e qualquer dispositivo que carregar já no super rápido a partir de 25 watts você vai conseguir porque aqui ele tem 30 watts esse produto aqui ele varia muito de preço eu já consegui pegar ele na faixa de 30 e poucos reais e hoje se eu não tenho nada na faixa de 60 então ele oscila demais aí dependendo da data você for comprar você vai ver o preço que está mas é um dispositivo que eu recomendo demais até porque a gente não pode ficar sem bateria hoje em dia a gente utiliza muito o celular e tem um dispositivo desse aqui no carro e o que é legal é que ele fica todo para dentro daquela entradazinha do isqueiro ali do carro ele fica todo para dentro fica como se fizesse parte do carro fica só assim fica só assim ali no carro então fica imperceptível fica muito legal fica muito bonitinho acende até um ledzinho quando você está colocando lá para carregar então um dispositivo muito bacana para você não ficar mais sem bateria na rua então vamos seguindo para o próximo produto já que a gente está falando de carregamento e está falando de baseus e de bateria vamos falar aqui de um outro produto que esse daqui é diferenciado galera powerbank baseus ah Marcos mas uma powerbank sim powerbank 20 watts diferencial dela carregamento por indução gente carregamento por indução aqui a gente tem 6.000 mAh então é o suficiente para uma carga completa por exemplo uma carga e um pouquinho nos iPhones que geralmente não passa aí de 3.000 e poucos miliampere então assim dá para fazer uma carga completa pelo menos no iPhone e de outros dispositivos tipo um Xiaomi um Samsung um Motorola da vida você consegue aproximadamente eu acho que 75% 80% da carga do celular de vocês certo então é aquele dispositivo ultra portátil ele é muito pequenino cabe em qualquer bolsa em qualquer bolso não chama atenção ele tem um carregamento também padrão via carregamento aqui via cabo USB USB tipo C desculpa você consegue fazer ou por indução se o seu celular tiver carregamento por indução basta você aproximar ele automaticamente já começa a fazer o carregamento só por aproximação se o seu celular tiver um iPhone já a partir do iPhone 12 que já tem um anel MagSafe embutido atrás do celular ele cola na parede do celular e você já faz o carregamento não precisa nem se preocupar em segurar ele lá ele já vai ficar colado você utiliza o celular normalmente sem atrapalhar nada como eu vou mostrar no vídeo para vocês verem eu coloquei aqui testei aqui no iPhone também para mostrar e funciona super bem é bem legal então para você que quer uma opção super prática e portátil a gente tem essa bateria aqui essa Power Bank da Baseus que faz um trabalho excepcional inclusive o meu celular não é um iPhone mas ele tem carregamento por indução mas ele não tem um anel MagSafe o que eu fiz eu comprei um zionez MagSafe magnético que é adesivo e colei na traseira do meu celular e utilizo normalmente como se tivesse uma MagSafe então super legal super tranquilo se você quiser também é uma possibilidade que você tem de fazer também para fazer o seu celular que já tem o carregamento por indução servir também como se fosse anel MagSafe e colar na traseira do seu celular quanto custa esse dispositivo aproximadamente em média entre 180 e 200 reais a medida da promoção câmbio e tudo mais que eu já cansei de falar para vocês então dispositivo muito bacana tecnológico e que traz muita portabilidade para a gente beleza vamos passar agora para o próximo produto deixa eu ver o que eu escolho aqui vamos finalizar logo baseiros vamos finalizar baseiros que tem mais um aqui da baseiros galera olha o acabamento disso daqui gente isso daqui o que é isso gente é um suporte para celular para você assistir aí seus filmes deixar está trabalhando que é botar o celular do lado do computador tudo mais olha aqui você faz o ajuste aqui levantou qualquer posição aqui a gente abre a portinha para o celular ficar preso e gente ele é muito forte isso daqui dele é muito forte eu já uso ele aqui há vários meses não afrouxou não ficou mole então por isso que eu falo baseiros é diferenciado custa um pouquinho mais caro custa mas ele tem muita qualidade a durabilidade excepcional gente não tem um risco galera e eu uso direto não tem um risco parece zerado aqui essa parte emborrachada para não danificar o celular aqui também emborrachado aqui atrás quatro pezinhos também emborrachado não tem um arranhão galera produto de qualidade essa que é o diferencial entendeu você vai utilizar por anos e vai estar bacana ainda também vou abrir aqui para mostrar para vocês abriu aqui tirei pega o celular aqui colocou lá pronto está ali resolvendo seu problema coloca de lado resolve seu problema eu utilizo até com tablet deixa eu pegar o tablet para mostrar para vocês aqui quero assistir alguma série aí coloca aqui o tablet pronto está aí galera então serve para tablet serve para celular justamente porque porque ele tem muita força é um dispositivo que tem um acabamento uma construção muito boa você consegue utilizar para tablet para celular então por isso que ele custa um pouquinho mais você tem aquele de baratinho de 20 reais 30 reais tem galera tem mas não vai entregar a qualidade desse daqui então quando eu estou trazendo para vocês falar é barato é barato perto da qualidade que ele entrega então é por isso que eu falo é a questão do custo-benefício ele custa um pouquinho mais caro do que os outros mas vai te entregar muito mais opções e muito mais durabilidade do que os outros beleza então só para finalizar baseio está aqui finalizei o preço médio desse produto que ele também varia demais tá galera ele varia demais eu peguei ele na faixa de 70 reais ele oscila aí até sei lá 95 às vezes também então vai depender do momento vou deixar o link aí na descrição e você olha aí na data que você for comprar se está valendo a pena para você beleza e agora vamos passar aqui para uma próxima linha deixa eu arrumar que já bagunçou de novo e já volto aqui com vocês com o próximo produto e galera eu achei que tinha acabado o produto baseio aqui que eu me enrolei já nesse vídeo é tanto produto que eu me enrolei mas ainda tem mais um aqui que é um carregamento um carregador por indução da baseio galera esse daqui é um carregador por indução esse daqui é um pouquinho diferente tá porque porque isso aqui é um carregador para casa vou mostrar para vocês daqui é um carregador para você deixar em casa no seu escritório aquela praticidade sabe quando você está no seu trabalho chega no escritório lá e quer botar o seu lado do lado na mesa aqui chegou a botar o celular do lado você compra uma base dessa daqui e o seu celular vai ficar o tempo todo carregando gente aqui deixa eu tirar para mostrar para vocês olha que beleza aqui gente produto muito bonito muito bem acabado isso aqui serve até como objeto de decoração deixa eu tirar daqui de dentro fica muito elegante galera aí numa mesa seja na sua casa na sala da sua casa do lado da cabeceira da sua cama pensa aí a mesinha do lado da sua cama você vai deitar vai dormir deixa aí o carregador aqui ligado na tomada aí na sua tomada o plug normal do seu celular deixa lá do lado da cabeceira você não precisa mais se preocupar em estar plugando cabo nenhum deixa do lado da sua cabeceira lá pronto chegou em casa vou dormir botou na mesinha do lado deixa o celular em cima começou a carregar vai passar a noite carregando de boa tranquilamente de manhã você está com o celular totalmente carregado mesmo serve para o seu ambiente de trabalho chegou para trabalhar no escritório botou aí na mesa do lado deixou carregando continua trabalhando normal precisou pegou o celular utilizou respondeu a galera voltou carregando de novo então produto super útil e para quem quer praticidade aqui um produto bem interessante vale lembrar ressaltar que a tecnologia de carregamento por indução é mais lenta do que o carregamento normal via cabo só que tem essa praticidade aqui e é também importante ressaltar que isso só é válido para dispositivos que tem essa tecnologia de carregamento por indução então não é todo celular que tem então antes de você comprar verifique se o seu celular é compatível com esse tipo de tecnologia bacana aqui ele vai até 15 watts então ele entrega uma potência máxima da maioria do dispositivo tem muito dispositivo que só carrega até 15 watts e tem dispositivo que carrega no máximo até 7,5 até 10 então depende de cada dispositivo a velocidade que ele vai adotar também certo mas é um produto bem interessante muito tecnológico muito moderno e para quem quer também um produto elegante está aqui produto baseus que custa aproximadamente entre 90 e 100 reais bacana vamos tirar vamos limpar de novo agora sim acabou baseus de vez eu acho que eu só tenho mais um produto deixa eu ver aqui com vocês e é isso mesmo galera que o último produto da nossa lista eu trouxe aqui para vocês um produto na parte do áudio eu trouxe um microfone de lapela da Ulanzi Ulanzi J12 ele serve tanto para iPhone quanto para dispositivo com conector USB tipo C e ele é plug and play o que significa? é só plugar no seu celular e fazer a gravação aí na câmera diretamente se vai funcionar alguns dispositivos não aceitam esse microfone externo diretamente e aí você precisa baixar um aplicativo pode ser por exemplo o Open Camera também aí para você conseguir armazenar o áudio através do microfone externo certo? alguns celulares não tem essa tecnologia os mais modernos quase todos já tem mas os mais antigos às vezes você precisa baixar um aplicativo na sua loja de aplicativos para poder fazer a configuração dele mas é uma qualidade de áudio excepcional muito boa e aqui deixa eu mostrar para vocês qual que é a grande vantagem desse microfone além dele ter a qualidade absurda um alcance ótimo eu fiz inclusive um último vídeo não acho que foi o penúltimo vídeo aqui falando sobre audiovisual sobre iluminação para vídeo onde eu mostrei vários instrumentos de iluminação para mudar o cenário totalmente do seu vídeo mesmo gravando com o celular que eu gravei com o celular eu também fiz o vídeo todinho com esse microfone para vocês acompanharem por exemplo a qualidade sonora dele vou deixar aqui no card também esse vídeo e vou deixar na tela final também para você acompanhar a qualidade desse microfone que é muito boa além disso olha o que ele tem aqui gente ele tem dois microfones ele tem um transmissor aqui ó um dispositivo transmissor para você colocar no seu celular e dois microfones você pode utilizar simultaneamente além disso ela tem aqui bateria interna ou seja você consegue botou ele de volta aqui os microfones e automaticamente já começam a carregar aqui também e ele garante aqui até 6 horas de uso ininterrupto sem precisar botar aqui então se você quer fazer uma entrevista também com alguém você coloca um microfone em você e outro em outra pessoa então fica super legal para a galera que trabalha aí com conteúdo com geração produção de conteúdo com celular aqui um dispositivo super versátil e que na minha opinião questão de preço aqui o custo benefício é absurdo ele custa em média na faixa de 160 a 170 reais mas a qualidade dele se aproxima muito de um microfone profissional ele tem aqui três níveis de cancelamento de ruído você consegue deixar ele desativado você consegue deixar no nível fraco no nível intermediário no nível forte então se você tiver num ambiente aí sei lá na rua externo barulho de carro tudo mais coloca no cancelamento de ruído máximo você vai ter uma qualidade melhor se for dentro de ambiente interno assim no escritório deixa no cancelamento mínimo que já fica também super bacana e eu acho assim que vai atender você perfeitamente se você está precisando de microfone de lapela sem fio para celular recomendo demais o Lanzi J12 beleza? bom galera de volta aqui com toda minha prafernalha já aqui montada de novo aqui com vocês espero que vocês tenham gostado das dicas inclusive gente eu gosto de fazer vídeo assim eu tenho outros dois vídeos que eu mostro de produtos legais e baratos que eu importei da China onde eu mostro eles na prática também não só para celular agora são produtos de forma geral e eu vou deixar aqui na tela final para você caso você tenha interesse continuar assistindo o conteúdo até conhecer muitos produtos que talvez você não conheça espero que vocês tenham gostado um grande abraço para você que me assistiu até esse momento aqui eu estou indo nessa e aguardo você no próximo vídeo valeu? um abraço e fui!